Serrador, serrador, bota o pau na serra, serrador, quero ver serrar, serrador, bota o pau na serra, serrador, quero ver serrar. Eu dei um tomo na escala da navai, a costa faz, feliz bandaia, nós vamos se desviar. Agora vou devagar, do canhotinho, barra do centro, vou cantar do repente, porque minha clima dá. Eu agora vou notar, que eu vou aimar minha armadia, vou pegar pra cacutia, que está tudo amandoar. Eita lá de lá pra cá, que eu vou aimar minha armadia, vou pegar pra cacutia, que está tudo amandoar. Quando te cantam errar, eu vou aimar minha arapuca, vou pegar, vou loja pro peça dele, lambo trocar. Eita lá de lá pra cá, que eu agora vou cantando, que eu já vou acurecendo essa rima de cantar. Minha rima dá fumaça, meu baiano dá espaço, minha clima dá compasso, meu jeito de reembolar. Eita lá de lá pra cá, meia bola, meia rinete, meia bola, meia rodete, meia retente, meia mar. Meu cacete, meu brigar, minha faca de brigando, língua, munha, capetana, minha mausas atirar. Eita lá de lá pra cá, meia bola, meia sonora, meia o coco, meia bola, quem dá na bola é de ar. Quando eu pego no ganchado, sustentar a bola de nino, quem nunca perdeu o tino, nunca mais é de achar. Eita lá de lá pra cá, eu pego o coco, tiro o coco, levo o coco na fina, a raiz do coco, puxarinho, faz meirar. Peguei o coco no maio, já peguei o coco, já pacou, cria depois, potei o coco, soltei o coco pra lá. Eita lá de lá pra cá, eu pego a bola, dê na bola, de nino, repara a bola, quem a bola não tombar. Minha bola nunca mais, a dia voa, pelo jaro que eu quero ganhar, a sala ganhar, paz, mas de passar. Mas a corpo de verdade, mais ou menos na carreira, vou de barreira, barreira, eu tô feito na carreira, de barreira, aqui no ar. Minha mãe me encomendou, se eu apanhar de um cantorino, vou fazer, e outros rindo, a modinha que ela rodar. Eu saí de lá de cá, de mamãe me encomendou, se eu apanhar de um cantador, o cabalinho vem amascar. E a pancada de uma, vi a baleia, a turinha, quem canta no arinho, vi o tubarão no mar. Eita lá pra esse baleia, tubarão do salagado, pôr da nu, cabaletado, sou calista até de cá. Veio uma tampa no mar, que as águas se espanou, e o chico é cantador, o que tem, o que será? Eita lá pra esse baleia, toma acordado na vida, eu tô dentro do acílio, cantar corpo sem errar. Ué, agora vou notar, já lá, molecha do mundo, seu primeiro, sem chico muito de comum, você não é. Eita lá, seu dedé, que pode lutar pegado, sou mais ruim da manjava, quando eu puxo mais ar. Pode vim de lá pra cá, mas tá perbarariado, estudando um cabaloteado, nem perto do varassado, foi. Canta corpo de vagóis, que eu tô feita a poesia, lei de mata, lei de filha, quem da chuva, quem tá jabá. Dei um ata pra no mundo, que o pilaia que virou, e o zunga, mas ela zoou, ele me chamou, pode cantar. Eita lá de lá pra cá, dia de banda, dia de frente, dia de lado, é em pé, é assentada, no galope de ramal. Pode vim de lá pra cá, dia de banda, dia de frente, dia de banda, dia de lado, quando tá. Eita lá de lá pra cá, que eu vim do tabuleiro, que eu vim atrás do goceiro, me chamando pra cantar. Agora você, tua pai, na regra, tenha cuidado, parceiro, covarde, faz, não vai lá, que eu vou te dar. Eita lá de lá pra cá, e eu tô luta na barreira, eu canto coco na carreira, cada nada que eu dar. Dona Chiquinha, já vou te dar um dia agora, pra cantar na sua casa, quando você me chamar. Eita lá de lá pra cá, e eu falo devagarzinho, que eu amo e é legal. Deixa eu de melhorar, e um pouquinho ficar decente, pra cantar tanto, de repente, na sua casa é legal. Que cantar chato, cantar, que folhinho, canta bem, eu sei, nem o corpo de embora. Chegando na sua casa, aquela casa eu boto abaixo, faço luta no riacho, me apreciar. Eita lá de lá pra cá, que eu ainda tô pagão, siga o santo do mundo, preciso me batizar. Mas já já vou te avisar, pode preparar no mano, uma galinha tão gorda, do chicão, tô em fará. Eita lá de lá pra cá, e eu vou passar uma madinha, dos olhos de passarinho, daquele melhor no ar. Tenho meu passarinho, o canará, da banca, já tomei conta da banca, do partido a liberar. Eita lá, peço polino, acelho pra dona santa, pra tomar conta da banca, do partido liberar. Canta, coco da magá, menino de vai embora, com a manhã pro vosso avó, eu daqui me retirar. Eita lá, que eu dei um tombo na embora, daqui eu ia, Manoel, peço faria, e Antônio, peço guia. Você pode cantar, coco, meia hora de novembro, salto pouco, se entretendo, não sabe, tala, tala, tala. Eita lá, que a minha língua, conta mais de que na vaia, tanto rito com marreta, e o cachorro a vaia do mar. Eita, da caninha a língua, conta mais de que na vaia, conta fechei de bandaia, conta-lưng, deixa cá. Eita lá, que eu não me dano na rima, com a princesa, oito, sobe, quatro, desce, perder, pra mim é ganhar. Eita lá, de lá pra cá, é quem mandou a pôr em h adeia, me furtenta e dá feia, por mim um veio cantar. Eita lá de lá pra cá, é que mandou o cães de h aldeia, me furtenta e dá feia, por mim um feio cantar. Eita lá de lá pra cá, é quem mandou a seca- lenvia, por mim um feio cantar. Quanto é corpo dá mais garilho, grande do norte, eu agora não galopo, sou capaz de afastar. Eita lá que é no galopo, é na carreira em carretilha, meia má, meia maria, meia maria e meio maria. É no tombo que eu vou cantando e agora estou me lembrando do outro lado de lá. É meio jota, meio k, é meio i, por rega não é caia, é rei que o corpo dá. Falei, não vai, vamos furar um buraco lá dentro da mataraca para o inferno moral. Eita lá quando me joga, eu fôs um noção, é buraco, panela que é badaça, quem faz aia, eu tá matado, me cozinhado, é mangonzá. Se dá mais devagar, é mangonzá, é pamunha, cantando, conti contando, ô, correu, correu, não dá.